Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera! Estamos eu, meu personagem e hoje estamos aqui todo animado, deixa eu ver aqui, cadê o ânimo? Aqui. Aí ó, todo animado e é o seguinte, eu não tô ouvindo o áudio do jogo, mas eu tô ouvindo o áudio do Camargo, porque assim, é uma gambiarra que não tem tamanho aqui pra gravar, mas tamo aí. Ô Camargo, tamo junto aí Camargo. E aí galera, fala Metralha. Tamo junto, é nóis. E hoje, nós vamos dar continuidade da nossa série Iniciantes galera, onde podemos dizer que hoje vamos preparar a defesa, que o PVP já tá chegando, né? Sim. E o pessoal já tá louco pra atacar, nóis. Não sei por que o pessoal encana, ô Camargo. É mano, que vai vir direto aqui, nóis mano, vai votar aqui a frente, você vai ver. É então, mas não dá nada galera, se destruir a base inteirinha, detonar tudo, matar tudo, a gente começa de novo, cara. Sabe o que importa? A diversão, né? É, tem uma vantagem aqui, se destruir, só vai ser essa base aqui, isso aqui constrói de novo. Agora a caverna não tem como destruir. É, a caverna vai continuar aí, cara. A caverna vai continuar aí. Mas é o seguinte, hoje nós vamos fazer uma torre de defesa. O Camargo, eu acho que ali nunca... Você já chegou a ver? Não, essa torre não. Então nós vamos fazer uma torre de defesa. Eu vou pegar aqui, eu já tô com alguns itens farmados aqui. E também já tem as balas, já tem tudo no jeito, né? Que a gente primeiro farma, depois a gente faz. Então, vamos lá, Camargo? Vamos lá fora? Vamos lá. Espero que não tenha ninguém aqui fora, né, mano? É, mano. Tá lotado o neguinho aqui, cara. Só tá difícil de se movimentar. Olha lá, olha lá. Ah, não tem. Não, tá cheio aqui, cara. Tá cheio aqui. Galera quer participar do vídeo, mano. Olha, dragão. É estacionamento. Sorte que não é PVP, cara. Se fosse PVP, o bicho ia pegar. Mas vamos lá. Vamos ver. Que isso? Que isso? Que que é? Que isso? Dá uma olhada aqui. Peraí, vamos ver se estão sincronizados. Vamos ver, quer ver? Quê? Vamos ver se eles estão sincronizados aqui, quer ver? Olha lá, salve no vídeo. Aí sim, hein? Ó, estão soltando o cara daqui, ó. O cara daqui tá saindo. Eu coloquei na jaula aqui, já o cara já... Olha lá. Salve no vídeo. Tamo junto aí. Então, é o seguinte, galera. A gente vai fazer uma torre de defesa aqui. Eu acho melhor a gente fazer uma aqui, ó. Tá? Pra colocar... Tem que destruir esse negócio aqui, cara, do guerreiro. Ó, sai daí, lixo. Sai daí. Tem que destruir essa aqui, ó. Esse negócio aqui, ó. Como que vai fazer pra destruir isso? Ah, não tem como. É só usando o código. Mas isso daí, deixa aí, vai. Se não... É, o guerreiro já. É, o guerreiro. Ah, porque aqui, ó, eu não consigo pôr, ó. Mas aqui eu consigo pôr do lado. Então, eu vou colocar aqui. Mano, se você sair daí, eu agradeço, cara. Sai daí, cara. Sai daí, mano. Sai daí, pronto. Bom, aqui, ó. Já fizemos a plataforma. Como que vai funcionar, cara? Eu vou ter que... Ah, você esqueceu um bagulho. Bom, vamos lá. Eu vou pegar um negócio aqui, ô, Camargo. Beleza. Dá uma segurada nos caras aí. Senão, daqui a pouco, eles vêm tudo atrás de mim aqui. Olha lá, preciso falar com você. Todo mundo precisa falar com a gente, cara. Depois que a gente abriu o server, é todo mundo. Ô, Metralha, preciso dar uma dica. Metralha, preciso disso. Né? Mano, não é assim que funcionam as coisas. A gente tá tentando fazer com que tudo vá devagarzinho. Não do jeito que tá aí, cara. Que seja bom pra todo mundo, né? Sim, claro. Até eu falei pro Camargo. Eu falei, ó, Camargo, a gente não tá afim de fazer o servidor ser ruim. Mas a galera tem que entender também que não é tão simples, né? Chegar e falar, não, vou fazer um... Olha, tem que pegar a escada. Tem que pegar isso aqui. Eu vou levar todos os itens, depois eu dropo pra você e você vai... Beleza. Bom, eu não sei como que é isso. Não, eu fazer no primeiro andar, você já vai se ligar. Nossa, tô pesado, mano. Beleza. Vai dar, não. Deixa eu ver aqui. Sai, bicho. O cara fica me travando. Hã? O cara fica me travando aqui, meu. O cara fica entrando na minha frente. Sai pra lá, bicho. Não, tem uns caras que vão lá pra você, mano. Vamos ver se eu continuo pesado. Eu continuo. Bom. Deixa eu ver. Tem a parede. Tem as escadas. Tem tudo aqui. Agora eu não tô tão pesado, não. É, tô correndo mesmo. Opa, tomara. Ah, tem água aí na frente. Ah, bom. Não se esqueçam de dar uma conferida no canal do Camargo, tá? Eita, pega. Quem que gritou aqui? Eita, não brinca não. O cara tá gritando, hein? Gritaram aqui no jogo, não sei o louco. Bom, vamos lá. Metralha palhação doidão aqui. Palhação loucão. Você tem carne aí, Camargo? Eu acabei esquecendo. Tem. Aqui, ó. Tem 10 aqui. Não, só dá umas 3 só. Só pra pegar aqui, ó. Cadê? Peguei. Aqui. Deixa eu comer aqui, cara. Soltar aquele barroso. Aê. Boa, barroso é bom. Barrroso é bom. Vamos lá, galera. Olha, cara. Mano. Ó, primeiramente, galera, essa torre aqui é dica do Hancock 73 com mais um vídeo comentado pra vocês, tá? O Hancock é meu irmão. E pra quem não conhece ele, já assistiram os vídeos dele, tá? Então, a gente vai fazer essa torre aqui do seguinte, cara. O pessoal tá com o microfone ligado aí? É, tá falando no jogo aqui. Ô, fala pra parar de falar, cara. Senão arrebenta comigo. Senão, nossa. Nossa, deixa eu falar aqui. Tá atrapalhando a gravação. É, porque senão fica dando eco. Vou colocar aqui. Meu Deus. Nossa, mano. Meu Deus do céu. O cara sem noção, bicho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma pare aqui. Pois? Que daí não aparece a voz, né? Eu acho que não. Vou criar uma pare aqui. Só pra não ter esse problema. Que daí a gente só vai ouvir a pare do jogo, né? Sim. Então, eu vou criar uma pare aqui só pra... Então, mas eu acho que se a gente tiver dentro da... Tem que tá comigo aqui no videogame, né? Eu acho. Pra poder entrar na pare. Não, mas aí eu coloquei pare aqui só pra... Não é nem pra entrar. É só pra... Pra travar. Igual não foi. Entendi. Deixa eu ver aqui. Limite jogador. Zipar. Configuração da pare. Deixa eu ver se eu consegui. Privacidade pública travada. Vamos lá. Opa. Eu não sei se vai coisa. Ah, galera. Mas eu... Eu não tô nem ouvindo o som do jogo. É, eles pararam agora. Pararam? Oh, ainda bem. Mas vamos lá, galera. É o seguinte. Deixa eu ver aqui. Eu nem sei se tá saindo o som do jogo, cara. Deixa eu... Olha, é uma gambiarra que nem eu falei pro Camargo aqui. Eu não ouço o som do jogo. Eu não ouço nada. Eu ainda ouço o áudio do jogo. E o cachorro também tá aqui. Todo louco. O cachorro também gosta de aparecer no vídeo. Ele tipo assim, ele é fã do Camargo. O que o cara jogou aqui? Deixa eu ver aqui. Vou colocar os itens aqui. Beleza, deixa eu... Eles pararam com o microfone? Pararam, pararam. Tá, então deixa eu tirar a pare aqui. Sai da pare. Boa. Você que jogou essa bala aqui? Não. Ah, valeu. Deixa eu ver aqui. O cara só tem uns presentes aqui. Ó, Camargo, é assim. Eu faço dessa forma aqui, tá ligado? Eu vou fazendo... Eu vou fazendo... A primeira parte é isso aqui, ó. Você pega, fecha um quadradinho de quatro. Quando eu digo de quatro, é fechar aqui o bagulho. Não, não vai pensar merda aí não, viu? Aí você vem e coloca... Ela já sacou um trombone aqui, bicho. E você coloca... Aqui, ó. Tá vendo? Você coloca o negócio aqui do... Como se fosse a escotilha, né? Deixa eu colocar em primeira pessoa, que agora eu preciso de estar em primeira pessoa, galera. E aí, agora eu vou pegar e colocar os tetos. E agora eu não vou precisar mais disso aqui. Então eu coloco um teto aqui. Outro teto aqui. E outro teto aqui. E agora eu vou colocar a escada pra gente subir lá em cima. Agora que começa a mágica, mano. Agora vai começar... A mágica. Deixa eu ver aqui onde é que eu vou colocar. Colocar aqui no X mesmo. Agora eu coloco a escada aqui. Pronto. Aí, vamos lá. Ó. Vamos subir lá. Aí, agora, galera. Agora vamos fazer o quê? Vamos colocar isso daqui, ó. Sempre agora colocando este sisteminha aqui. Deixa eu ver o que eu não... Ai, caraca. Quase que eu caí. É, toma cuidado aí que pra cair é facinho. Ó. Eita. Ah, com... Cara, meu Deus. O pessoal não tá nem vendo, cara. O pessoal quer participar. Ô, mas fala... Sai daí. Aí, boa. Sai daí, vai. O cara não sai, mano. Vamos lá. Pronto. Tá vendo isso aí, ó? Eu fiz isso daí. Agora eu vou colocar as passarelas. Cadê, bicho? Caraca. Ó, tá vendo? As passarelas, na grande realidade, galera, é pra fazer... Mas você não sai daí. Pronto. Então o cara não sai, mano. Caraca, eu também caí aqui. Pronto. Ó, tá vendo? Aí o que que a gente vai fazer? Eu vou só... É, cê... Cê quer ir lá no... Tem um armário lá? É. E tem umas torretas que eu fiz. Cê quer pegar lá? Vou lá pegar. Beleza. Bom, não sei se eu fizer nessa entrada. Eu vou... Eu vou tentar fazer aqui um seguinte, ô Camargo. Eu vou tentar... É. É fazer baixo. Será que baixo dá certo, cara? Eu acho que... Hum... Acho que sim, né, cara? Onde andar aqui? Pra não gastar. O cara pra entrar aqui vai ter que vir por cima do portão. Aí eles passaram o portão, vai levar tiro. Não, eu tô falando aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Pera aí. É, qual é a armada, metade? Aqui no canto aqui da parede? Isso. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, galera. É, pra daí vender aqui. Não, eu fiz aí uns par de bagulho aí, mano. Ok, deixa eu ver aqui. Ah, aí sim. Deixa eu levar aí. Boa. Eu quero, meu ovo tá chocando. Aí é tenso, hein? Você é louco, mano? Posso pior aqui? Será que eu consigo passar aqui? Ah, consigo. Beleza. Vamos ver aqui como é que tá aqui. Bom, galera, não é tão difícil fazer essas torretas, tá? Mas é assim, eu tô fazendo baixo assim. O Hancock, ele... Ui! Tem que tomar cuidado só na hora de subir ali, né? O Hancock, ele me ensinou a fazer com dois lãs. Ai, não, não, não. Cagada, cagada. Cagada. Não pode fazer cagada também no meio do gameplay, assim, né? Igual eu tô fazendo. Mas é isso aqui, ó. Tô muito rápido, bicho. Tá, tô com as torretas aqui. Daí coloca naquelas plataformas? Isso. Você vai fazer o quê? Por exemplo... É... Deixa eu sair da frente aqui. Deixa eu colocar só uma coisa aqui. Você vai pegar... Por exemplo, você vai ir e colocar bem na ponta da plataforma. Tá, ó. Pega uma aqui e coloca pra mim ver. Tá aí. Aí. Joguei 3. Beleza. Eu vou colocar aqui, galera. É assim. Depois que você colocou... Você vai bem na... Ó, por exemplo, você coloca ela reto na plataforma. Ó. Vai... Nossa, mas não quer deixar... Ah, mano. É impossível colocar a torreta porque tem um bagulho inimigo aqui. Tem... Puta. Tem o bagulho ali embaixo, né? Deixa eu falar aqui. Tem... Alguém dos Guerreiros Z. Vamos ver. Se... Se não tiver, faz o seguinte. Tem que usar o código. Sim, vai ter que usar. Aí você usa o código e demole lá. É, o problema é que esse código eu não sei. Hã? Esse código aí eu não sei qual que é. É, Destroy My Target. Só que aí, galera, a gente vai usar o código não é pra beneficiar. Sim pra destruir uma plaquinha que tá impedindo a gente de tá fazendo... Fazendo o nosso negócio ali, cara. Porque não pode, cara. Isso que eu acho incrível. Não pode pôr torreta. É, sim. Mas pode pôr a basezinha, cara. Que bosta. Você viu? Estranho, né? Pois é, mano. É, então. É, então. Mas como você fez aqui, devia dar pra colocar a torreta. É, ele não ia impedir. Porque... Estranho. Deixa eu dar uma olhada aqui, vamos ver. Beleza, vê se tem alguém aí. Não tem ninguém ainda que reduzir aqui. Então você consegue usar aí? Bom, eu não sei esse código, se você quiser fazer. Bom, galera. É... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar dar um jeito aqui de destruir isso aqui. É, muito perto de uma fundação ou portão inimigo. Ou seja. É, então. Quer dizer, esse negócio aí... É tipo assim, galera. O que que acontece? A gente não fica bravo da pessoa construir e tal. Mas isso daí vai... Ó, eu vou até mostrar pra vocês pra depois não falar que eu tô mentindo, tá? Pra depois vim falar assim pra mim. Ah, mas o metralha tá usando pra se beneficiar. Não, a gente não tá usando. Sim. Como eu disse, a gente só usa em caso de emergência. E esse daí pra mim é um caso de emergência. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Vamos lá. Então aqui é tenso. Porque quando a gente começou a construir aqui, já veio, né? Construiu aqui na frente, já colocou estrutura. Tinha uma estrutura aqui na base. Essa placa aqui. Essa placa não é nossa, galera. Sim. Essa placa aqui, ó. É dos guerreiros E. Tá? Então não tem como. Como que eu vou construir aqui, cara? Como que eu vou fazer? Então é o seguinte. Eu vou dar um corte no vídeo, né? O vídeo já tá até extenso. Eu vou dar um corte no vídeo agora. E... Vou voltar já com... Com basicamente a... Aqui quase tudo pronto já. Pra vocês verem como é que vai ficar. Beleza? Então, corte no vídeo. Bora lá. Bom, galera. Voltamos aqui. Eu dei um corte no vídeo. A gente tá tirando aquela placa daqui. Pra tá conseguindo colocar as torretas. E o Camargo tá sofrendo com o dragão lá. Tô levando o bebezinho aí pra fora. E o cara carregando o corpo de um cara ali, ó. Pra lá e pra cá, ó. Olha lá. É. Olha lá. Vem, bichinho. Vem, bichinho, 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 bichinho. Vem, bebê, bebê. O bichinho corre, mano. É engraçado que o dragãozinho é minúsculo e faz puta barulho quando anda. Não, é. Porque ele já tá acostumado a fazer barulho. Já nasce o carrudo, né? Eu coloquei aqui o cara dentro da jaula aqui e ele escapou, mano. Como assim? Acho que ele escapou. Meu Deus. O cara, o cara, ele entrou aqui só pra zoar esse dia aí, se zerrou ela. É. Tá vindo? Tá vindo. Tá aqui na porta, quase. Bom, galera, terminamos aqui a nossa torreta. Tá? Estamos aqui, ó. Olha o jeito que ficou, ó. Ficou chique, hein, ô camarão. Deixa eu ver. Caraca, que louco. Já vou até tirar a print aqui pra não ter dor de cabeça, mano. Vem logo aqui, dragãozinho. Vem, é, cara. E o bichinho nada. Bichinho nada. Não tô nem aí. Tá nadando? Quase que sim. Fecha o portão lá pra mim, né, cara? Não tô nem aí. Aí, vou deixar ele aqui. Cadê? Vem, 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 vem. Aê, para aí. Tirar a print aqui. Aê, para aí. Deixa eu ver. Aê, ó. Uma opção. Oh, vem aqui. Pera aí. Comportamento, desativar mais o livro. Vem aqui. Tô sofrendo ali, galera. Caraca, calma aí bicho, já passo pra você Vem pra cá Cara, essa torre ficou muito da hora Ficou, ó Faltou mais algumas lá em cima que eu vou colocar ainda É, aí só terminar aquelas lá de cima Colocar, fazer a bala, né Que tem pólvora lá no armário Depois só mandar bala Rejeitar Aí Pronto Aí, compra o ovo de Olha lá, alguém compra o ovo de raio? Não tem ovo de raio, é só com gema e clara dentro Ovo de raio, meio estranho, né Cara, que sensacional essa torre Ficou da hora, né Ficou Então, essa torre aí, no caso, a gente fez ela com 2, 4, 6 andares, né No caso, pra defesa Mas no caso, o correto é fazer pelo menos com uns 15 andares de defesa É, tem... É, tem Né? É, tem quantos andares aqui? 2, 4, 6 6 andares de defesa, né Sim Fora os andares dos geradores e os andares do esqueminha O metralhé não deu um dia pra esse dragão morrer, cara É, ele vai morrer, cara Não adianta O cara não sabe nem pegar leite, velho É, é assim, né Ele vai sofrer um bocado Mas vai conseguir Ele é forte É, é que ele tá crescendo rápido Agora, se der tempo, só colocar o... A carne, né Pra ele ficar juvenil, aí ele já come carne É Vai, ele vai andar com esse dragão até onde, cara Meu Deus do céu Bom, galera Chocamos um ovo aqui pro nosso amigo Também fizemos o sistema aqui Cadê, André? Deixa eu ver aqui Opa Não, tu tira... Tirar a print, mano Tirar a print aí, galera Não, vocês viram lá, tirar a print Aí, calma aí Deixa eu ver Deixa eu ver Boa Beleza Então, galera A gente terminou, tá Eu fiz aqui Eu e o Camargo fizemos tudo que podíamos Pra tá terminando Só que Né A gente vai ter que fazer pelo menos Mais umas duas ou três dessa Porque A hora que o PVP comecei, né É lá em cima Comecei Comecei Aí você tá ligado, né? Aí você tá ligado, né? 14 resolve atacar uma única tribo Que por exemplo Tem dois players ou três Não sei Ô, mano, é desvantagem, né? É só os players mesmo da tribo Então não vai ter aliança Pra ter uma vantagem melhor E mais uma coisa O servidor vai fechar? O servidor Ele tá quase fechando Para players que não contribuir A gente tá pensando Em fazer um sistema aí De contribuição Ah, mas Metara Se eu não tenho condição de doar Cara Cinco reais não pesa pra ninguém Se cada um der cinco reais Que tá no server Garanto pra vocês Que até os slots A gente consegue aumentar pra cinquenta Sim Entendeu? Mas É aquela situação Vamos ajudar Vamos cooperar Vamos ver se consegue Dois links na descrição Metara, preciso falar com você Entra para e pra mim falar Sobre a doação Não, não preciso falar com ninguém Tem dois links na descrição É só clicar e doar Não tem segredo É só clicar e doar É, o que vincula com uma conta lá Ou cria uma conta lá no site E já era Então, não tem o que fazer, cara É só fazer isso aí, cara Não tem erro Então, tamo junto É nóis Valeu, Metara Gamer E... Camargo? Valeu, Metara Falou É nóis